O presidente sírio, Bashar al-Assad, prometeu nesta terça-feira cumprir com seus compromissos para que a trégua em seu país seja respeitada. O líder do regime ofereceu ainda anistia aos rebeldes que entregarem suas armas. Em entrevista a uma televisão pública alemã, Assad declarou que um cidadão não deve possuir metralhadoras, ferir pessoas ou destruir propriedades e afirmou que os insurgentes que colaborarem com a paz podem ser reintegrados à vida civil. O acordo para o fim das hostilidades entre rebeldes e forças do governo, promovido por Estados Unidos e Rússia, entrou em vigor no último sábado. Mas o pacto exclui os grupos jihadistas, Estado Islâmico e a Frente Al-Nusra. A resolução, apoiada pela ONU, é a primeira do tipo nos cinco anos de uma guerra que deixou mais de 270 mil mortos e milhões de deslocados. Legenda Adriana Zanotto